Olá pessoal, sou o Sérgio, eu sou aluno de Viola Caipira. Eu venho aqui parabenizar o nosso projeto Retreta, que está comemorando 10 anos. E também agradecer ao idealizador desse projeto, ao nosso amigo Ricardo Michelino. Obrigado Ricardo por idealizar esse belo projeto, onde eu estou como aluno nele desde o início. Há 10 anos também, na caminhada e vendo a evolução, o desenvolvimento e o tanto de coisas boas que vem acontecendo. Nós do projeto de Viola Caipira, também temos muito a agradecer a você, ao projeto, com inúmeras apresentações que nós fizemos, viagens juntos. E com o pessoal, a aproximação, com o tanto de amigo que a gente faz, que quando a gente senta lá, para tocar a viola, para tocar o instrumento, sentamos um dos lados dos outros e ali a gente não tem classe social, idade. Então é um projeto que aproxima muitas pessoas. Conhecemos muita gente, fizemos muita amizade. Então a gente está aí para agradecer. Muito obrigado e parabéns ao projeto. Um abraço a todos. Parabéns Retreta. E obrigado Ricardo Michelino por criar esse projeto maravilhoso. Agradeço ao projeto Retreta a oportunidade de retomar os estudos de piano, a oportunidade de aprender novas técnicas e de resgatar uma atividade tão prazerosa. Parabéns ao maestro Ricardo Michelino pela iniciativa e também...